No bairro Bom Jesus fica a escola estadual Coelho Neto. A diretora trabalha há duas décadas no local. Ao receber o grupo da Blitz, ela contou que já acompanhou casos de abusos e exploração sexual sofridos por alunos. Já conheço casos que a gente precisou intervir, encaminhou para o presidente Vargas para atendimento e aí a criança teve um acompanhamento, adolescente teve um acompanhamento mais de perto. Trabalhando a campanha em sala de aula, as escolas passam a ser mais um elemento de combate a esse tipo de crime. A gente procura abordar em sala de aula, através de um trabalho mais incluído e muitas vezes as coisas surgem, que é onde a gente começa a investigar, começa a conversar. O professor em sala de aula observa, também traz para a gente o que está acontecendo, para a gente tentar chegar a um consenso. E aí se chama família, conversa com a família, tenta estabelecer o vínculo para poder auxiliar essa criança e adolescente. O que acontece da criança externar e a família dizer que não, que não é verdade, aí tem todo um outro caminho, né, para conseguir que as coisas tenham uma solução. Além, aqui no bairro a gente tem a micro rede, então uma vez por mês a gente senta e conversa esses casos que a gente precisa de auxílio, conselho tutelar, saúde, escola, para a gente poder encaminhar essas crianças. Um dos objetivos centrais da campanha é justamente ajudar as instituições escolares a identificar e orientar no encaminhamento das notificações das autoridades competentes os casos suspeitos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Trazer esse professor para essa conversa, para tentar desmistificar o que é essa violência sexual, como abordar, como identificar, mas sem trazer prejuízos à criança vai ser o nosso foco. E a coordenadoria da Infante e Juventude com os outros parceiros dessa campanha vão se dispor a fazer esse diálogo permanente, não só durante a campanha, mas durante toda essa necessidade de estar abordando esse tema, nós estaremos à disposição. Um crime silencioso, envolto em segredos. O abuso sexual infantil geralmente é praticado por pessoas queridas, da confiança da vítima, ou por conhecidos, o que torna o problema ainda mais complexo e velado. Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas. Assim, a grande maioria dos casos nem chega a ser denunciado, ou leva anos até que seja desvendado. Quem trabalha com violência sexual sabe a dinâmica da violência que a criança muitas vezes não fala, ou porque ela tem medo, porque ela é ameaçada, porque ela está envergonhada. E todo cuidado é pouco para que nós possamos, então, realmente ter a revelação dessa criança. Então, é isso. Nós queremos sensibilizar para que nós, enquanto sociedade, possamos abrir os olhos e observar. Porque a violência sexual é um crime que acontece, via de regra, dentro de casa. Aquilo que, às vezes, você pensa que, ah, acho que é normal, ou que a criança falou alguma coisa e você não considerou muito bem, né? Então, acho que nós temos que começar a prestar atenção mais nas nossas crianças e nos nossos adolescentes em relação a essas queixas que eles apresentam. O promotor de justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre informou que metade das denúncias que chegam ao Ministério Público na capital viram ações criminais. Para ele, a escola, como observadora desses fatos, tem o dever de comunicar às autoridades. Em primeiro lugar, é a questão de perceber. Perceber sem influenciar na história da criança e na história do fato. Também, a escola tem o dever de comunicar às autoridades, às autoridades da Infância e Juventude, seja o Conselho Tutelar, Polícia e Ministério Público, no sentido de que está acontecendo o problema. Não só para a punição do responsável, mas especialmente para que a rede de proteção atue sobre essa criança e sobre esse adolescente. Em Porto Alegre, chegam aproximadamente 600 casos por ano. O que a promotoria da Infância e Juventude, a 11ª promotoria que trata da questão criminal da infância, há o número de denúncias entre 250 e 300 e poucos casos por ano. Então, é algo bastante intenso, algo bastante volumoso e altamente preocupante. A delegada do Departamento da Criança e do Adolescente do Estado também destacou o caráter preventivo da campanha e falou sobre as palestras que a Polícia Civil costuma realizar junto às escolas, abordando o tema. A escola é uma fonte de colaboração muito importante. É o professor que muitas vezes verifica em primeiro momento o abuso sexual sofrendo por uma menina, um menino. Essa criança chega diferente, apresentando algum tipo de comportamento que não era normal, não era comum. E o professor tem um olhar muito acurado. Então, não é pouco o trabalho que as escolas fazem, que nos fazem chegar à informação e também nos colaboram com o nosso setor de investigação para trabalhar juntos na identificação do autor e depois trabalhar a culpa desse autor para poder responder pelos seus delitos.